Com base em fala de cantor, Fernando Haddad do PT chama vice na chapa de Bolsonaro de torturador. Fernando Haddad passou o dia no Rio de Janeiro. Numa sabatina promovida por veículos de comunicação das organizações Globo, o petista acusou o general Mourão do PRTB, vice de Jair Bolsonaro, de torturador na época da ditadura. Haddad também afirmou que o presidenciável do PSL nunca teve importância no meio militar. Uma figura completamente desimportante no meio militar. Mas o Mourão, por exemplo, foi ele próprio torturador. Então, Geraldo Azevedo declarou até num show que foi pessoalmente torturado pelo Mourão. Então, ver um ditador na condição de eminência parda de uma figura como Bolsonaro, eu acho que deveria causar temor em todos os brasileiros minimamente comprometidos. A declaração de Geraldo Azevedo sobre Mourão foi no final de semana, durante um show. O músico diz ter sido torturado em 1969. No entanto, na época, o vice na chapa de Bolsonaro tinha 16 anos. Hoje, o cantor reconheceu o erro e pediu desculpas pelo transtorno que causou. À tarde, numa coletiva, o candidato do PT voltou atrás na declaração sobre Mourão. No entanto, manteve as críticas contra o general da reserva. Ao falar sobre o caso, Fernando Haddad disse que não usou dinheiro sujo para soltar informações na internet. Eu não peguei empresário corrupto, com dinheiro sujo, para soltar essas afirmações na internet. Sem fonte, falei com a cara limpa num programa para que fosse esclarecido. Foi esclarecido, o general da reserva teve a clareza de esclarecer. Depois das declarações de Haddad e também do cantor Geraldo Azevedo, o general Mourão ameaçou processar o artista e rebateu as críticas. Em entrevista ao jornal O Globo, o candidato do PT, o senhor Fernando Haddad, repetiu essa mesma agenda. Portanto, minha gente, vejam o grau de mentira, o grau de estupidez, o grau de incoerência dessas pessoas. Como pode o senhor Fernando Haddad querer governar o nosso país se não consegue discernir a verdade da mentira? Aliás, ele não consegue discernir porque a mentira faz parte da vida.